Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui e eu já quero desejar um feliz ano novo para todos e hoje eu vim mostrar essas lindas lírio do vento. Lírio do vento é uma planta muito linda, tem várias cores e eu vim aqui mostrar quatro delas. Essa daqui tá sem flor no momento que eu estou gravando, aí eu tenho quatro. Tenho essa que é a rosinha, é a mais comum entre todas. Tenho também essa daqui que é uma média, ela é rosa também só que é média, olha como são as folhas. Olha que linda a flor. Já é um tamanho médio, né? É bem bonito, muito delicada e eu tô tendo essas quatro qualidades. E eu ainda tenho mais uma para arrumar, que é uma bem grande, muito linda gente. Vou arrumar e vou trazer aqui no canal. Olha, essa daqui do meio aqui é a amarela, né? Que tá com flor aqui. Amarela, olha que linda. Eu não vi vídeos dela amarela aqui no YouTube, né? E essa daqui é a branquinha, essa primeira é a branquinha, mas tá sem flor. Olha, essa amarela é muito linda, né? Olha, é muito difícil que todos estejam florindo ao mesmo tempo, por isso que eu não consegui trazer vídeo florindo ao mesmo tempo, mas eu vou esperar a branquinha florir para me mostrar aqui nesse mesmo vídeo. Então, continua aqui no vídeo vídeo para vocês verem. Então, essa planta, ela é de fácil cultivo. Eu cultivo ela aqui em meia sombra. A terra dela não tem segredo, gente. É uma terra assim normal. Para quem cultiva plantas já sabe, né? Quais são os cuidados da terra. Tem vários canais que ensinam, então eu não preciso falar disso, né? Então, é muito fácil de cultivar. Gente, eu amei essa amarela. Fala sério. Qualquer flor amarela é linda, não é? Olha, gente. Meu Deus do céu. Mas é muito linda mesmo. E essa aqui é a branquinha, né? Então, são lindas, lindas. Essa rosa aqui, eu já arrumei ela bem cheinha, assim. Na verdade, todas essas aqui eu arrumei por agora. Essa é a que eu ganhei, hein? Que a minha tia ia mudar e ela não queria mexer. Então, eu ganhei. Já veio bonita assim, gente. É tão bom ganhar plantas, né? Porque plantas você só arruma comprando. É muito difícil você ganhar e quando você ganha, é uma benção, né? Então, essa aqui é linda. Mas vocês precisam de ver a grandona. Eu vou deixar a foto dela. Vou mostrar a foto pra vocês aqui dela grande. Vou deixar uma foto bem aqui pra vocês verem. Ok? Então, gente. Essa daqui, ela é grande. Olha que coisa mais linda. Ela é grande. Só que ela é grande e ela já dura menos tempo. Uns dois, três dias só a flana. Muito linda, né? E eu arrumei muda dela e eu vou plantar ainda. Então, vou mostrar pra vocês aqui todas elas floridas. A grandona, a pequena. A amarelinha, que já morreu. Que já é o títico que eu tô gravando, tá, gente? E a branquinha que abriu, tava o botãozinho. Vocês lembram? Então, essa aqui é a branquinha. Olha que coisa mais linda, gente. Imagina isso aqui cheinho, cheio de flor, né? Deve ficar muito lindo. Então, a amarela, a rosinha e a média, né? Todas aqui. Era pra estar todas floridas, mas não deu certo. Então, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva no meu canal pra ajudar. Deixe o seu like e comente aqui o que você achou dessas lindas plantinhas. Obrigada por assistir meus vídeos.